Na aula de hoje, vou ensinar como usar o chroma key pelo Movavi Video Editor Plus. Para iniciar vamos importar o nosso vídeo para dentro do editor, como exemplo vou usar dois vídeos, o primeiro é um vídeo gravado pelo celular e o outro pelo PC, vocês vão notar a diferença na hora de editar. Bom, agora que temos o nosso projeto precisando baixar alguns chroma key, ou podemos fazer, no meu mini blog tem um pack para downloads com alguns chroma key que eu mesmo fiz, podem não usar sem medo, o link vai estar na descrição do vídeo. Observe que quando você arrasta o arquivo para dentro da timeline, ele fica junto com o vídeo, e isso não pode acontecer, o chroma precisa ficar por cima do vídeo. Sendo assim, clique e segure em cima do vídeo e arraste para cima, desta forma. Se a visualização da timeline estiver muito pequena, você pode ajustar por aqui ou segurar a tecla Ctrl e rodar a bolinha do mouse. O ponteiro do mouse precisa ficar dentro da timeline para funcionar. Ao colocar a agulha do editor em cima do clipe, o fundo fica verde, se o seu estiver assim, parabéns. Para que comece a funcionar, precisamos ativá-lo. Para isso, coloque o cursor do mouse em cima do clipe e clique com o botão direito do mouse, vá em ferramentas e escolha chroma key. Observe que o cursor do mouse ficou em forma de um conta gotas, desta forma podemos escolher qual a cor que queremos remover. Porém, automaticamente ele já detectou que a cor de fundo é verde. Elmo, posso usar outra cor? Poder você pode! Porém, se em seu vídeo tiver alguma cor igual, ela vai se juntar com a cor do chroma key e o vídeo vai ficar zoado. Por isso que a cor verde é mais utilizada e recomendada. Em cor, podemos escolher a cor que vai ser removida. Funciona assim. Quando você clica, o cursor do mouse vai mudar para o formato de um conta gotas e a área selecionada pelo chroma vai ficar com este retângulo azul em volta. Sendo assim, se eu clicarmos na cor branca, olha o que vai acontecer. Para desfazer qualquer erro, basta clicar aqui ou pressionar as teclas Ctrl Z. Vamos repetir o procedimento clicando na cor correta, que no caso é a verde. Por padrão, ele já deixa na configuração padrão. Se o seu estiver perfeito, beleza. Agora, se tem algum bug nas cores, você pode mexer nessas opções para ajustar. Basicamente, eu só mexo na tolerância. Em alguns casos, às vezes, preciso configurar a opacidade, mas em 90%, o editor já acerta perfeitamente. Para configurar a posição e tamanho do chroma, basta clicar com o botão direito do mouse em cima do clipe, ferramentas, sobreposição. Também é possível acessar por aqui. Use o que você achar mais fácil. Deixe na opção pigture e impigture, para você ter total liberdade nas alterações. Observe que o nosso clipe ficou com alguns pontos em seu redor. Funciona assim, basta clicar em cima de um ponto, segurar e em seguida arrastar. Geralmente, eu só uso os 4 pontos laterais, porque os outros alteram a proporção do vídeo. Por exemplo, se eu clicar neste e arrastar, ele estica o vídeo. Sendo assim, vou clicar neste ponto e deixar do tamanho que quero. Agora basta clicar em cima do retângulo e posicionar no local de sua escolha. Se por acaso essas guias verdes começarem a atrapalhar, queria que nos transpantilhem e em seguida desativar as guias. O procedimento é o mesmo para ativar. Talvez você tenha ficado na curiosidade de como faço os meus vídeos com chroma key. Bom, o procedimento é o mesmo, porém tenho essa imagem de fundo que fiz para dar um toque a mais nos vídeos. Aqui faço o mesmo procedimento, botão direito em cima do clipe ou imagem, ferramentas, chroma key, deixo a toalhança em 90 e em seguida aplicar e aqui está. Uma coisa que pode dar errado para vocês é isso, dá para notar que existe uma perninha, né? Então, ela serve para isso, vamos supor que eu queira cortar este pedaço do vídeo, seleciono o arquivo, pego a agulha, posiciono na parte em que quero cortar, venho na tesoura, ou uso o atalho CTRL B, que é mais rápido, corto mais um pedaço, seleciono a parte que quero apagar, venho na lixeira, ou uso o atalho delete, percebeu que o arquivo que está com a tal da perninha veio junto? Então, se eu vim aqui e desativar, observe que sumiu para todos os arquivos, se eu fizer o mesmo procedimento com este recurso desativado, olha o que vai acontecer. Perdemos a sincronia do projeto, outro ponto é que com o recurso ativo, não é possível apagar essa parte do arquivo, o arquivo de cima é apagado junto, para funcionar precisamos desativar, de qualquer maneira recomendo que deixe ativado para evitar perder todo o projeto, desative apenas quando necessário e depois ative novamente. A dica bônus, é possível configurar o volume do chroma key, basta clicar no audio e em seguida botão direito do mouse, ferramentas, geral. Aqui temos a opção de desativar o volume, aumentar ou diminuir, normalizar como o próprio nome diz, vai tentar melhorar o áudio deixando por igual o volume, por exemplo, se você costuma gritar muito na hora de gravar, talvez isso seja útil. A velocidade de reprodução, se você quer rápido ou devagar, FEDS IN e FEDS OUT, resumindo, é semelhante a transição onde o FEDS IN começa a aparecer o vídeo e o FEDS OUT começa a escurecer o vídeo. Na prática funciona assim. E temos a opção de inverter, isso faz com que o vídeo todo mude a ordem de trás para frente. E por fim, temos a aba efeitos, por exemplo, ao clicar no X podemos remover um efeito do vídeo facilmente. Bom pessoal, o vídeo de hoje acaba por aqui, espero ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as novidades que posto aqui.